Fala galera, isso é o Tico Falando, e eu vou dar um vídeo pra vocês, muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série que vocês dão pra caramba, muito jovem deixando aí o seu beijo, o like aproveitando, o segue no Twitter E no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então é só você ir lá e me seguir a pedir e voltar aqui pro vídeo, gente E hoje estamos aqui para tentar fazer o Superman, óbvio que não consegui fazer hoje, mas tudo bem Estamos aqui hoje com o meu amigo Tiff, oi Tiff Oi amigo, tudo bom contigo? Tudo bem, meu amigo, olha só, hoje a gente vai fazer um dos heróis mais pedidos pelo pessoal, meu amigo Qual? Vamos lá, vamos lá, qual que é o herói conhecido como o Superman, o super apelão, um dos heróis mais apelões de todos? Hum, super apelão, o Homem-Formiga Mas o Homem-Formiga a gente já fez, Tiff Ah, então... O Homem-Palito Homem-Palito? Esse daí é você, Tiff Você já fez você já, você tá aqui na nossa frente? Aí que dá, tem que fazer outro Não, Tiff Ó, 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 vamos lá, vamos lá Deixa eu pensar outra dica Ah, tá, já sei, já sei outra dica, olha só Ó, ele é arco rival em um filme contra o Batman Ah, Coringa Não, meu Deus, ele é herói, não é, não é vilão Ah, Robin Tá, eu vou falar, ele é o Superman, Superman, entendeu? Eu sempre soube Não, é que você tava fingindo, você tava fingindo, né? Óbvio, não faço nada Você acha que o Tiff, o Tiff, ah, não vai saber, tá doido, Tiff, ele é o cara mais esperto do mundo Só que tem um problema, Tiff Tem um problema muito grave Hum, qual, qual é o problema? É o seguinte, ô, louco, que que é isso? Você virou gringo agora, você virou herói? É, não, agora eu sou gringo Você é de Hollywood? Ah, I am from Hollywood Ah, você virou de Hollywood, é o louco, que é o cara mais gringo do mundo E eu que sou o Tony Stark, é o que devia saber falar inglês, tudo bem Tá, continuando, olha só Pra gente fazer o Superman, é uma coisa mais difícil que parece Porque é o seguinte, o Superman, ele tem alguns materiais que são muito difíceis de conseguir, vamos dizer assim É o seguinte, pra gente fazer o Superman, normalmente, a gente precisa de uma estrela do Nether E pra gente conseguir fazer a estrela do Nether, é muito difícil Mas a gente não tem nem como fazer ela, né, Tiff A gente tem que fazer o quê, Tiff, vamos ver se você sabe Eu não sei Ah, beleza Eu não manjo disso, tipo, pra fazer a estrela do Nether, tem como fazer a estrela do Nether? Não, 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 por isso que eu tô falando aqui, né, peraí, ó Vamos colocar Superman aqui, ó, no Watch No Gartens, pra me mostrar aqui o pessoal Olha só, não tem como fazer a estrela do Nether, mas tem alguns modos que dá pra fazer, mas tudo bem Olha só, não é essa questão, eu quis dizer pra você como consegue a estrela do Nether, é isso que eu quis dizer Ah, mas qual Superman você vai fazer? Tem 32 Superman aqui Não, 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 é o Superman, o padrão, os homens de todos, porque é o único que dá pra fazer por enquanto Eu não sei como é que faz o resto É o primeiro? É, é o primeiro, olha só, eu quero... Não, 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 não mora nessa, tu safado Como que faz pra conseguir uma estrela do Nether, você sabe? Ah, pra conseguir é... Eu tinha entendido construir, eu falei, ué, vai ter como construir Mas, é, pra conseguir o Nether, pô É, exatamente, a gente vai no Nether e se fala assim E aí, meu amigo, você pode passar aí uma estrela do Nether aí Aí ele fala assim Aí ele fala não, aí a gente mata ele É, exatamente, como toda pessoa civilizada faz, né, Tiff? É, obviamente É, porque o Tiff, a gente são duas pessoas muito civilizadas E nós, a verdade, nós não devemos ter que fazer isso, né, Tiff? A gente tem que negociar com ele, seria o certo, né? Não, é, mas ele não é negócio, eu conheço ele Você conhece ele, ele é... Não, calma, 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 calma Pra gente derrotar ele, pra gente bater nele, eu tenho que saber uma coisa antes Ah, o quê? Ele é maligno, ele bate em pessoa inocente? Óbvio, né? Ah, não, se ele é uma pessoa maligna, bate em pessoa inocente O Homem de Ferro e o Tocha Humana, temos que cuidar dele, né, meu amigo? Tocha Humana? Não, não, é nuclear, mas você parece Tocha Humana Eu sou, ah, eu sou o carinha lá do Guardia do Fantástico, sempre soube Ah, não, é bem parecido, os dois é bem parecido Eu tô imaginando que era isso Ah, mas calma, você vai com o Tocha Humana mesmo, Tiff? Ou você vai querer trocar? Eu vou, eu gosto dele, porque dá pra voar, assim, ó Ah, entendi, entendi O meu também dá pra voar, rapaz? Só que o duro que o meu acaba a energia, né? Esse é o problema Então, aí que tá, o meu acaba a energia O senhor é infinito Ah, mas também o senhor é nuclear, né? O meu, ele é só uma pessoa normal, tá ligado? Ele é só rico, só Ó, então a gente tem que fazer o seguinte, Tiff, a gente tem que ir pro Nether Porque lá no Nether, a gente consegue as cabeças do Nether pra gente conseguir invocar o Nether É tipo assim, tem dois materiais que a gente precisa pra invocar o Nether É um deles, é bem fácil conseguir, Tiff Que no caso, é só a gente pegar a areia do Nether A areia, a alma do Nether, a areia de alma, não sei, alguma coisa do tipo Sim, a Soul Sand A Soul Sand, exato, não, ele é muito gringo, ele tá hoje falando tudo em inglês E a outra Ah, eu sou gringo Ah, e o gringo Olha só, e a outra coisa, é muito difícil Que é as cabeças de Ritter Skeleton E pra isso, a gente tem que matar alguns Ritters que estão por aqui Então, a gente vai ter que procurar alguma fortaleza E... Amigo, tem uma fortaleza do nosso lado Então, é isso que eu ia falar pra você, Tiff Agora que eu vi isso aí, a gente tá com muita sorte Então, ó, já que a gente nasce espada, o Tiff, ele falou que tem loot Ah, tem loot mesmo, Tiff, olha só Tem loot em três Sim, meu amigo E agora que esse negócio tem loot em três, vai ser bem mais fácil da gente conseguir esse negócio Porque ele... Ele dá mais chance da gente pegar as coisas, né Não sei quantos porcentagens, assim Mas, é bastante chance É bem mais do que a gente conseguir normalmente E eu, tipo, percebi uma coisa, Tiff Ah, o quê? Tipo assim, já é difícil a gente pegar normalmente Mas, mesmo assim, com esse negócio aqui, não tá ajudando muito, sabia? Ah, eu tô vendo Tô matando uns aqui, não tá aparecendo? Então, é... Nossa, o Druk aqui no Nether tá muito escuro e eles se disfarçam muito bem Calma Sim Ah, eu peguei carvão, carvão Ele dropa carvão só? Esse bicho aqui é feito de carvão? Não é possível Ah... Deve ser, né? Tá, eu tô procurando por aqui Vamos ver se... Ah, pelo que eu entendi, eles spawnam nessa região por aqui Mais ou menos por aqui, eu acho Porque eles têm, tipo, um lugar certo pra spawnar Esses lugares meio doidos da cabeça Achei, eu achei um Pera aí, eu vou matar esse daqui, ó Pera aí Por favor, dropa Nenhum drop... Meu Deus do céu, eles são muito chatos comigo Eles não dropam nessa cabeça? Nenhum tá dropando, amigo É, 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 meu amigo A gente tem que matar até dropar, tá ligado? A gente tem que pegar... Tipo assim, o tio... A gente tem que pegar três dela, entendeu? A gente não conseguiu pegar nenhuma ainda Nossa, o ruim é isso, né? É três, né, velho? Sim, não é uma... Nem é uma, nem duas São três Tá, eu vou colocar um tocho no meio do caminho aqui Pra... É... Pra gente iluminar Pra gente olhar Aqui, ó Inclusive tem até um aqui já Deixa eu ver aqui Ele dropou só a espada Esse aqui não dropou Vamos ver esse daqui Ah... Não dropou também Beleza Beleza, meu amigo Beleza Nenhum tô dropando Tá complicado Tá complicado Mas a gente vai conseguir Tá difícil Relaxa, mas vai conseguir sim Relaxa Não, não, é óbvio que a gente vai conseguir Porque a gente somos heróis, né? E heróis sempre conseguem tudo Calma Opa Consegui a primeira Consegui a primeira Aonde? Aonde? Aonde você tá? Tá aqui, ó É que eu não tô vendo É que tipo, tem um monte de bicho pegando fogo Tem blaze pegando fogo Aí você também pegando fogo Complicado Ah, eu tô vendo você mesmo Aqui tá Tá me vendo? Tava aqui, ó Tinha um carinha aqui dentro Ai, meu Deus do céu Ah, ele tava aqui dentro E aí você foi lá E eu metei uma espada Dá pra mim, dá pra mim a cabeçuna Tá, tá, tá Dá pra mim, dá pra mim Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu dar o carvão da mão aqui, ó Cadê? Pera aí Pera aí, ô Tiff Tiff Oi Sumiu, cadê? Ah, não Ah, não Calma aí, não, não Aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Ai, calma aí Aqui tá lagado, tá lagado Não é que tá lagado É porque eu comei eu não pegando mesmo Eu fui muito bunda É porque eu fui É que eu tô mesmo E tá lotado Aqui tá complicado Pera aí Vou só jogar isso aqui fora Jogar aqui fora Ó, eu tenho uma aqui já A gente tem que só tentar pegar o resto O problema é onde tá Falta duas Sim, sim, sim Falta só duas Não é muito difícil de pegar, Tiff A gente tem que encontrar aqui mais alguns E eles spawnam com tempo e tempinho Ele dá uma spawnada Dá uma spawnada a um Dá uma spawnada a outro Por aí Eles spawnam em vários lugares Porque pelo que eu entendi Gente Ó, eu dei uma pesquisada E parece que eles são tipo É, tipo esqueletos, tá ligado Eles são tipo esqueletos Então eles vão nascer no Tipo um tempo e tempinho Ele é meio o spawn de um esqueleto Entendeu É porque Tipo assim Tem três chances de spawnar Tem Pigman Tem, é O O Blaze E ele Então é tipo um em três, tá ligado Um em três vai spawnar ele Pelo menos Essa é a lógica, né Eu não sei Caraca, calma Ó, Tiff Você tá encontrando mais aí Porque eu não tô encontrando mais nenhum Amigo, eu achei dois aqui embaixo Mateus dois e nada É, é Tá complicado, Tiff Tá complicado Eu entrei aqui, ó Eu entrei pra ver se eu acho Só que nada Será que eles só nascem no escuro só? Não sei, amigo Nossa, tem uns que... Nossa, que susto Pensei que tinha cuidado Só que caiu na lava Mas não Ah, tá Eu achei que tinha caído na lava Que eu quase... Não faz o teu infarto aqui No meio do negócio não, tia Pelo amor de Deus Você vai fazer o teu infarto aqui, ó Inclusive tem uns que... Acho que caiu da arena aqui Que eles tão... Não É, nossa O Drunk é difícil verificar se eles droparam ou não Porque é carvão E carvão é a mesma cor, tá ligado É complicado Sim, velho Calma aí, ó Tem mais um aqui E dropou a espada Não Eles só ficam dropando essas espadas de pedra, tá ligado? Eles não são nada legais É, não Nem pra ser uma espada de diamante, pelo menos Não é, uma espada de diamante Ah, eu tô vendo você aqui, meu amigo, Tiff Tá me vendo? Estou... Estou observando você E a sua caça aí Porque você foi o único que conseguiu até agora Então você deve ter a sorte lendária Inclusive eu tenho até umas bolsinhas aqui Eu até podia dar uma olhada aqui Se alguma delas tem Pera aí Imagina, vem É, tipo assim Tem chance, tá ligado? Tá, esse aqui Esse aqui não tem Ó, eu tô dando uma olhada aqui pra ver se tem Ah, esse aqui tem uma coisa legal Mas não é isso que a gente tá precisando Ah, ametista não quero Não é isso que a gente tá precisando Tem o que que é legendário Dropou Essa negócio que eu também não quero Meu Deus do céu Ele não tá vindo Nem aqui tá vindo Meu Deus do céu E os saquinhos aqui são premiados, hein Calma aí Tá, tá, tá difícil Tá, tá Isso aqui tá muito difícil Tiff O que? Eu consegui uma coisa melhor que isso O que? Eu consegui uma pedra do infinito Sério? A gente conseguiu a segunda pedra do infinito, Tiff Qual que é a pedra? A pedra do poder Agora a gente tem a pedra do poder e a pedra da mente A pedra do poder, não sei se você sabe Mas geralmente ela é sempre usada pelo Thanos E ele foi usado Inclusive, essa pedra que acho que ela apareceu pela primeira vez nos cinemas Quando participou do filme dos Guardiões da Galáxia O primeiro filme, ela já apareceu já Meu Deus do céu Ah, eu sei qual que é Ah Aquela lá que o principal começa a dançar Ela é poderosa Nossa Sim, sim Ela é uma pedra extremamente poderosa Tiff Ela dá poderes Eu consigo explodir as coisas agora Sério? Sim, Tiff Ela dá poderes Tiff Eu tô ficando poderoso, Tiff Olha o poder consumindo a pessoa, velho Não, Tiff Eu não posso consumir Eu vou colocar isso aqui no meu inventário, Tiff O poder está me consumindo, Tiff Eu não posso Eu tenho que ser uma pessoa boa, Tiff Eu sou um herói Eu não posso Tem que ser uma pessoa boa Não se esqueça Meu Deus do céu Eu expondo um monte de pigma aqui A gente tá com azar, Tiff A gente tá com azar A gente só tá expando pigma Expandou até o esqueletinho aqui já Meu Deus do céu Meu Deus É, tá dropando tudo aqui Eu acho que quando eu consumi o poder aqui Começou a spawnar pigma que nem louco aqui Pelo amor de Deus O duro que a gente não tá encontrando A gente tem que ficar procurando por aqui Até encontrar esse treco Nossa, já tem um lugar que tá cheio de carvão aqui Pelo amor de Deus Eu acho que a gente tá fazendo A gente tá fazendo extermínio dos bichos Isso sim Inclusive eu quero até testar de novo Minha pedra do poder aqui Porque ela é muito legal Eu gostei dela Meu Deus do céu, Tiff 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 Eu sinto que eu sou poderoso, Tiff Eu sou bem mais forte que você, Tiff Meu Deus O poder de estar consumindo a pessoa Ah não, não, não Eu vou tirar essa pedra do meu Desculpa Opa O que que foi? Consegui mais uma Consegui mais uma Beleza, beleza Eu consigo pedra do infinito Tiff consegue essas coisas Beleza, Tiff Aí a gente tá aqui, ó Trabalhando em equipe mesmo Isso aí que importa Ó, tá aqui atrás de você, ó Ai, que bom, que bom Tiff, toma cuidado aqui Pera, pera Deixa eu matar o bicho aqui primeiro Porque vai que ele queima o bagulho Se ele queimar meu negócio aqui Eu vou soltar minha pedra do infinito na cara dele Aí, ó Trofei, ó Segunda Tudo bem, tudo bem É, só preciso Conseguir pegar ela Pera Eu vou conseguir pegar Beleza, beleza Olha só O importante é que a gente já conseguiu A segunda cabeça, certo A gente já tem aqui A minha mãozinha aqui Duas cabeças E agora Falta só uma E eu acho que não vai ser tão difícil Conseguir ela, não Inclusive eu acho que a gente vai matar Até fácil Se a gente quiser O bichão lá O poderoso Iter esqueletão Porque já que a gente é herói E agora eu tenho a minha pedra do infinito Que ela me dá poderes Extremamente poderosos Mas sabia que Tipo assim Nem o Thanos Ele consegue usar a pedra do infinito Totalmente Ele só consegue usar Por causa da manopla Sabia? Ah, mas também a pedra do infinito É muito poderosa Porque a pedra do infinito Ela não pode ser Tipo tocada Por pessoas Por isso que o doutor estranho Que tem a pedra do tempo Ele tem que usar aquele pingente Pra usar a pedra do infinito dele Porque se ele usar Na mão Ou ele fica doidão Que nem aquele cara lá Tá ligado? Principal do guardião do relax E aí ele fica maluco Mas gente Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos procurar Essas cabeças aqui Vamos pegar a areia do nether E aí a gente vai estar tudo certo Vai estar tudo Tudo sossegado E na hora que a gente conseguir pegar todas Inclusive falta só uma aqui Pode ser que demora um pouco Pode ser que não A gente volta aqui pra vocês E a gente vai derrotar Ah, consegui Sério? Aham Eu já ia falar um negócio aqui Eu já ia falar pra gente sair daqui Mas tudo bem, tio Venha pra cá Venha pra cá, amigo Me dê a última Cadê você? Eu não sei, cadê você, velho Eu vi você passando aqui por cima Eu tô perto do portal Ai, meu Deus do céu Eu duro que eu não lembro Ah, tá cheio, cheio, cheio Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Se eu não achasse, se eu não achasse, eu sou cego, né? Porque se você é uma tocha humana famosa Tá fazendo isso aqui ainda, assim, ó Pegando, você pegando fogo aí pra todo lugar aí Também, se eu não encontrasse também Eu sou muito cego da vida Então, né? Aqui, ó aqui, amigo, ó Ah, tá, beleza Tem até as areias aqui, ó Já tem até as areias da alma aqui, ó As areias da alma bonitona aqui Calma, eu não tenho pá Eu ia pegar minha pá pra fazer isso aqui Mas agora que eu lembrei É só quatro só, é muito preguiça, né? Pegar a pá também Então, né? Pra que pegar a pá? Tudo bem, tudo bem, meu amigo Já, ó, vamos fazer o seguinte, ó A gente tem que vocar em um lugar meio fechado Pra gente não ter tanta dificuldade, entendeu, amigo? Hum Tá, ó Eu tenho até um lugar aqui muito legal pra gente vocar Vamos vocar por aqui, ó Vamos colocar ele meio soterradinho aqui, ó Tá, tá, beleza Tá do meu lado Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Tem lava aqui Meu Deus do céu Tá, beleza Eu tampei a lava, tampei a lava Preocupa não, preocupa não, tia Preocupa não Será que eu... Eu achei que ia ter que usar a minha pedra do infinito Pra resolver isso aqui, tia Então, gente, olha só Eu fiz aqui meio que o totem aqui, tifoso Olha só Agora você tem que colocar as três cabeças aqui Isso não é a coisa mais fácil do mundo, meu amigo É, não Se spawnar alguma coisa é fácil É, é É fácil mais ou menos Tipo assim, é fácil Só que aí depois que ele nasce aqui Isso é o problema Porque não tem como bater nele Ele vai explodir agora Ô, Tiff Se você não ficar muito perto dele, não Eu tô falando Eu acho que eu sou um herói Tiff, você é herói, mas Ele é tipo um bicho muito poderoso Então, tome cuidado com ele Tipo assim, eu que sou um homem de ferro Que tem uma droga mais poderosa que a sua Eu estou com extremamente medo dele Porque a explosão dele é poderosa É, perigoso Se eu não me engano Se uma pessoa tiver com uma... Tiff, você é muito louco, tiff Não tem como bater nele Tiff, para O Tiff é louco, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou até testar até meus poderes do homem de ferro aqui nele Ah, também vou testar o meu, pera Beleza, Tiff Só tem que esperar agora ele voltar à vida Porque ele tipo, meio que recupera seus poderes Tipo, eu achei que podia ser legal Se a gente pudesse bater nele enquanto nisso, né Que ia ser mais legal ainda Então, né Só que o pessoal, ele... É agora, Tiff É agora 1, 2, 3, 4, 5 E... Explodiu Ai Explodiu, Tiff Vou tacar um missão nele já Ué, eu não consegui tocar Ah, taquei, taquei o raio nele Taquei o raio nele Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Ele não tá fufando Ah, não, Tiff Eu tô conseguindo matar ele de boa aqui Qualquer coisa eu também poderia usar Até a minha joga do infinito aqui Matei Nossa Ai, coitadinho dele Cadê a estrela do Nether? Será que ele dropou? Tiff, sabe o que eu tô achando que aconteceu? Eu tô achando que deu uma bugada E... Não é possível Calma, calma Eu não... Caiu na lava Não, ou caiu na lava Ou... Tipo assim, depois que ele dropou a estrela Eu acho que... Seu safado, tá na sua mão Você me enganou Ele me enganou Ih, que safado Você me enganou, Tiff Você tá mentindo pra mim Você tá mentindo no homem de fé, oh, Tiff Ele virou gringo agora? Ele tá gringo Tô falando inglês Aí, agora ele tá se achando É claro, meu brother Você... Ai, que isso? Eu tive que usar minha pedra do infinito com você, Tiff Porque eu fiquei muito revoltado Beleza Calma então Nossa, mas... Você tá indo no Nether, né? A minha pedra do infinito Ela matou o Tiff Onyheath Você tá indo no Nether, né? Não Que Nether? Eu nem tô no Nether Eu nem tô no Nether Quebrou o portal Tudo bem Tudo bem Eu só vou morrer e voltar aí, meu amigo Mas, gente Olha só É o seguinte A gente vai fazer o Superman em outro episódio Porque tem várias coisas pra fazer ainda Tem muita coisa Esse aqui é meio que o projeto do Superman A gente vai fazer ele em outro episódio Mas, inclusive, a gente conseguiu até uma outra pedra do infinito Então, a gente tá muito bem A gente vai conseguir todas as pedras do infinito daqui a um tempo E a gente vai fazer a manopla do infinito Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado de vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijando, like Compartilhando com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui